Música Senhoras e senhores, estamos aqui com o Mount & Blade Warband E eu fiz uma cagada Uma cagada, eu ia gravar uma long play de duas horas Na verdade eu gravei essa long play de duas horas Só que o áudio do jogo estava para sair no outro fone Então eu gravei duas horas e vinte e cinco minutos sem áudio Então eu vou fazer um resumão do que aconteceu aqui Eu subi alguns níveis, estou no nível doze já Coloquei nível em montaria para eu equipar um cavalo Mas o cavalo era lento demais Coloquei mais um nível aqui em liderança E nas minhas andanças, nessas duas horas Ai que dó a gente ter perdido Eu recuperei a Catrim Recrutei o Firentes, o Gerumus e o Marnid Só que esses três aqui estão mexendo o saco Vou meter o pé neles já já O meu exército já está aqui, já está grande 61 pessoas Eu incomodei, saqueei um monte de vila aqui do Sarranides Só que eu estou pensando em o que eu vou fazer aqui Como que eu vou tomar um castelo para mim Eu vendi o Lord lá de novo Por três reais Eu estou com oito mil de dinheiro Estou com um dinheirinho bom já Eu bati em milhares, milhares, milhares de bandidos Dei uma volta ou não no mapa para conhecer Para ver o que que há E o que que não há Então Desculpem Eu não vou fazer mais a long play Porque eu já estou jogando faz tempo Vou fazer uma play normal Se vocês se interessarem em uma long play Tipo duas, três horas Eu posso até pensar Ou até uma live Eu posso ver se eu faço uma live de Motionblade Com todo mundo interagindo Vê aí o horário que fica melhor para vocês Eu só tenho que tomar coragem Mas vamos lá Solta a vinheta aí E vamos incomodar esses amarelinhos Bom, vamos lá Vamos lá Ai, que dó Gente do céu Eu estou inconformado Que eu perdi duas horas Ia ficar tão legal o vídeo Bati em tanto, Lord Duzentos e pouco Não, a guardação Será que eu tento tomar isso aqui Ou eu estou forte Ou eu estou fraco Eu não sei Vaga o dinheiro Vé, vai O que nós precisamos? Acho que é 85 O cara está forte 66 dá para encarar Nossa, aqui tem 380 Para tomar Meu Deus 99 Também acho que não dá para encarar não 115 Aí fodeu Não, não É, deu para escapar Esses caras Estão com tanto assim Ah, 67 Você vai tomar Não Vem cá, bilia Vai chegar uma hora Que eu vou te pegar, querido Ah, falei Nos encontramos de novo Vai tomar outro pau, querido É, vai sim Vai sim Não, só direi Renda o seu amor, querido Vamos lá Opa Mantenho Formação Formação Eita Nem vai dar tempo Ah, agora ataca Já está na bosta Vamos atrair um pouco Dos soldados Para cá Não, só direi Não, só direi Não, só direi Não, só direi Tchau. Tchau. O cara sumiu. Ah, era o limite do mapa. Caramba. Ele vai fugir. Ah, não vai. Olha lá. É só os doidos que ficaram... As baixas não foram tantas. 53 trapos. 555. Eu tinha pego um cavalo armadurado, só que eu achei que ele fica muito... Muito lento. Toma aí que você quer. Agora não teve nenhum abaixo. Meu prisioneiro. Então gente, uma coisa que eu perguntei para vocês é... Prisioneiro. Eu posso ter um só de cada vez? Ou eu tenho que guardar eles num castelo? Ou guardar em algum lugar? Eu não sei. Velocidade 50. Manobra 44. Investiva 12. Gostei do corcel. Cop 31. Cop 31. 37 o meu tá falando. 21. As armas de haste boas aqui. Muito boa também não, mas... Bom, já capturamos um. Dá para vir para o hallmark aqui para vender as coisas. Vamos lá entrar na taverna, né? Vamos ver o que temos aqui. Não? Eita perra. Cadê? Vem cá. Foga também esse aí, ó. Essa aqui eu não sabia, velho. Mais um? Aham. Você como o trigo ante a foice. Logo você nos meus desertos encontra todos os seus atacantes que jazem inconscientes mortos ou agonizantes. Ao buscar entre os corpos você encontra uma bolsa que deve ter pertencido a alguma vítima desses grupos. Ou talvez... tenha pago por sua morte. Uau! Talvez, pode ser sim. Às vezes sempre tem gente querendo matar a gente. Agora você vai suολar os nossos animais que apercebam. Quando você pode não取ender ser um ade Spartanique de eu. Nossa. Vi you zo rare. Tem gente Quando você comenta com você, boa paz. A anélise é muito mais lenta que os outros. Uma espadona boa aqui, hein? Boa, boa. Boa eu não sei. Se é bonito, é bonito. Nossa, o que é comida que eu tenho no inventário? Colocar as comidas aqui... É, bando de gordo tem essa vantagem, né? Nossa, dá uma olhada no inventário, que maravilha! É, bando de gordo tem uma olhada no inventário. Ah, deixa eu ver se minhas tropas deram uma... Ainda não. A carinha tá um ferido... Tá acampadinha... Pregue por um tempo... Opa! O dobro que eu tenho, querido. Aí, isso é covardia, pô. O sultanato sahanidia fez uma soma de 4 mil denários em ouro. Se aceitar vender o emirbililia. Puxi! O ouro fala mais alto, né? Pô, duro que você deve ficar enchendo o saco, né? Enquanto não... O oi! Tudo bem? Você anseia para cruzar nessas espadas? Então vamos lá. Opa. Um querido inscrito falou para a gente abusar do Raii Ground. Então. Vamos dividir o pessoal aqui. Todo mundo se organizando. Não sei lá, mano. Às vezes no meu bando não tem tanta gente assim, tá ligado? Igual mesmo, a empantaria não tem que ter ninguém. Tchau. Tchau. Vem com a balaria. Vamos dar uma volta neles aí. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não tenho dinheiro ainda? Bom, dinheiro eu tenho. Vamos pegar essas cargitas. Olha, meu vizinho de buzina também. Adoro a buzina desse cara. Nunca vi. Vamos pegar as suadias. Bom. Não é tão fácil assim, né? Tomar um castelo. Então... Vamos ter que treinar todo mundo de novo. Ah, ótimo. Tem gente que vai me matar agora. Olha o que maravilha. Tchau. 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 Ok. Vamos recrutar, pessoal. Ah, vem comigo, vai. Tô precisando. Ah, contratado também. Isso. Vamos lá, né? Vamos recrutando. Estou escutando, vou falar tudo sobre os caravanos. Já saqueou, pensa em saquear. Meu Deus, mas o pessoal é... Nossa Senhora, hein? Ah, vamos aí. Ótima oportunidade. Um bando. Nossa, que bando esquisito. Vocês vão sair da minha frente? Tá difícil. Obrigado. Vamos, vamos desmontar aqui, vai. Vamos, vamos lá. Vamos. 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 Vamos lá. 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 Não, 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 não. Eu nem lembro que missão que eu tinha pego o cara, na moral. Mas, Regi, talvez possamos medir o nosso valor no torneio ou no campo de batalha. Um reino Vodok, que agora deve ser um castelo Urjamish. Aqui, 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 aqui. Ele está lá mesmo. Castelo Urjamish. Meu Deus, onde está esse castelo Urjamish? Vamos lá. Diário, lugares... Castelo Urjamish. Eita. Amém. 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 Mercado vender as coisas, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ah, tá bom. Vamos contratar essas espadas aqui também. Vamos lá. Nossa, quanta gente. Um quarto, um viajante. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Ai. Vai soltar a tia aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Essa carta, meu amigo. Vamos lá. 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 Tá todo mundo cheio de tropa. Só eu, que sou um pobre coitado. Na verdade eu tenho Vixe, ainda bem que eu não fui Ih, que treta, maluca Ai, Catrinha, ainda bem que eu te achei Nossa Bom, vamos fazer assim Você está pensando em que eu vi ele Sempre vinha um... Vamos saquear ela, né? Ah é, vamos só levantar fundos para... Para o próximo saque. Bom, pelo menos eu já tenho mais dinheiro, eu já refiz meu exército. Não, por favor. Não, por favor. Quero mais. Então... Bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então pessoal é isso, eu vou ver com que reino que eu vou me aliar, o que eu vou fazer dessa vida Porque sozinho não tá dando não, não tá dando, eu acho que eu vou pra Suádia mesmo Aproveitar aqui a minha deusa guerreira K30 ali Ah, não pego esses caras não Ah, peguei Vai ser ótimo pra treinar isso aqui, vai ser ótimo mesmo Ah, não peguei Ah, não peguei Nossa, o flash mais verde do que eu achei na vida Ah, não peguei Nossa, o cara é imortal Nossa, pode haver hein Bom, 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 três mortes, quatro pedidos Ah, bom, 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 bom臣 tem que até De ideal Não é queira, não é? Não é queira, não é? Não é queira, não é? Pai, gí... Vamos lá... Foi bom, foi bom, foi bom, não foi ruim não Peguei um cavalo Peguei um cavalo pra alguém aqui, é verdade Quem que era? Nossa Obedeitur? Acho que era pra você mesmo Montaria 2 você tem? Montaria 2 você tem Pego a Reino do Norte Vamo lá na taverna Vamo lá na taverna E aí o cenário Olaf Ainda não da minha viajante Será que tem alguém de seguradar? Não, não tem. Vamos lá no mercado mesmo, vamos vender esse bagaio. Amém. Ah, vamos pegar aqui. Comida. Nossa, que comida que eu tenho, velho. Ah, tá bom. É bom ter bastante comida também. O personagem não pôr ainda. Já já tem um próximo nível. Deixa eu ver se eu acho algum bandido, alguma coisa por aqui. A neve. Pural e bolo de melhor. Ah, tá bom. Pô, bandido da Trundra. Ah, nós vamos pegar, ué. Mô, respire aqui. É melhor fazer isso para não apagar. Não, 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 não. É melhor. Não, não? Não, não, não. Eu quero ir para a bluntidade. O que é isso? 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 Vai, vai. Morre eles, mano. Morre eles. Eu perdi um bobeira mesmo. Música Vamos lá. 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 Nossa, muita cavalaria. Eu tenho um standart agora. Ah, não. Bem melhor do que fundar o meu próprio reino. Podemos começar, né? Nenhuma baixa, meu amigo. Vamos ver os cavalinhos. Ah, nossa, muita coisa. De bônus, não. Não, não. Ah, nossa. Ah, nossa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não tenho um arco para você usar, mas você pode. Isso, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Bom, um cavalinho, 28 na quarenta, um arco, tem arco agora, é, mas não tem flecha, por que que já tem arco e não tem flecha? Caraca, fizeram as pazes, nossa, que bom, haha, você não, meu amigo, haha, você não, não, meu amigo, como que eu, como que eu vejo? Esse cara tava fazendo aqui também Alguém sabe me dizer onde que eu vejo Quem tá em guerra com quem? Eu sou de Vaigir O rei de Vaigir, obrigado a trégua não atacar Squad Vai, tá Não tem assuntos pendentes Então Podia ter lapado aquele cara Ah, mas já voltou Ah, eu quero minha presidência, ele deu morrer Eu sou do teu, prepare-se pra lutar Vou atacar você Vem cá Cavalaria Ali Arqueiro Aqui Infantaria Aqui O que? O que? O que? O que? Vamos lá. 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 Pensa mesmo, deixa eu ver qual que é. Tem uma aldeia, que maravilha, vamos recrutar vocês, isso, ó, gerenciar a aldeia, aldeia não tem melhorias, construir, nossa, não, moinho, não, torre de vigia, 5 mil conto, uma escola, caralho, moço de mesa, nossa, é, tudo bem. A castela aqui não é meu não, né, é só o fio do meu. E aí, boiado. 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 Como que eu faço pra deixar os prisioneiros Que que eu tenho nesse castelo, mano Deve ser ali, ó Carceria, ali, ó Ou eu só posso deixar prisioneiro aqui no... É, você acha que eu só posso deixar prisioneiro se o castelo comeu? É, ela aí Pega aí, vai Deixa eu... Deixa eu equipar o tiozinho aqui, peraí Pega aí De nível 2? Pode Já, já é um ótimo Já tem 10 de força, parabéns Um escudo Pode equipar arco? Não, também é que é demais, né Não, eu vou te dar até de uma luvinha Vamos lá Uma espadinha de mamão Maste Arremessar ela Se não pode, né É, se não Podia Ah, mas já tá bom Já, né Ela tá de cavalo Tá de capacete Acho que eu vou criar mais um grupo aqui Só pra ser esse tiozinho Renomear Coronel Peru Tinha mais um Coronel Peru Não tinha? Ah não É esses três mesmo Quatro Ok Ah, tem uma cidadezinha Maneira Viu que você vê o castelo de Nelá Que é o boiário novo, né Viu que você vê o castelo de Nelá Viu que você vê o castelo de Nelá Qual é o Absolutely Doру Doce Boa Viu Doce Doce Não tem nem viajante aqui pra me perguntar onde... Aí, aqui. A gente vai participar na grande peça do Salão, Rei Bandinho. Salão de Rei e Bandinho, vamos pra festa. Embora eu tava ali agora, né? Mas... Guerra ao Norte. Unir-se à festa! Hahaha, olá! Isso é uma festa? São três pessoas? É o Rei! Comenta-se que você atacou os fúdios dos viajantes no caminho e agora eles deu uma desculpa pra me atacar. Eu fiz um mau trabalho? Ok! Comenta-se... Comenta-se... Um fúdio gostaria de fazer uma pergunta... Um fúdio gostaria de fazer uma desculpação. 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 É uma mulher Cavaleiro Olha lá Olha lá Ok, ok, ok Você é filha de... Belgaru e Valixin Belgaru e Valixin Belgaru e Valixin, olha lá É só isso tio, valeu, é nóis Aham E Lady Bom, já temos nossa Lady Olaqueceia Olaqueceia A Lady Olaqueceia Vamos ao torneio Olaqueceia 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 Én Aí Ótimo, tá bem de montar no cavalo Dá pra alguém me ajudar aqui? É, difícil, né? Meio difícil Ueta, se puder me ensinar alguns poemas? Eu não desejo meu coração, sim, quero aprender este Tudo bem, seis vozes, a primeira e a última inalcançável Eita Por que o moito está dando soco no ar? Por que você está brava, filha? Ei, boiardo Eita 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 Ok Eu vou tentar Os torneios aí de novo Dez denários Eita 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 Contra Eita 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 Ah, tudo bem Filha de boa família O que? O cara juntou todo mundo, você é louco? Nossa, sumiu, sumiu, nossa, foi pra 17 mil, meu bando. Meu Deus! Meu Deus! Tá querendo até a minha aldeiazinha. Isso, é, concede! Vou fazer o que? Deixa ela queimar. Tá querendo até a minha aldeiazinha? 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 Minha menina gostaria de falar com vocês sobre a sua força e a sua força, se vocês querem lutar, a gente vai lutar, querido. Se inscreva no canal. 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 Eita! 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 Bom, pelo menos vou recuperar. Ah, meu bando. Bom, tá faltando alguns carinhas aí, mas isso tá valendo. Bom, tá faltando alguns carinhas aí. Deixa eu recuperar o prejuízo aqui. E aí, meu bando. E aí, meu bando. E aí, mulher. Nossa. Nossa. De marido, capturaram um grupo de bandidos. Tive uma sorte com o Win, que me tratava bem, que me ensinou a caçar e lutar, foi assassinado, meus companheiros invejosos, abri e fugi de novo. Mas não me considero essa verdade estranho. Não mais que é uma mulher de Galradia. Essa série de campos. Ó, contatei essa mulher doida. Vai, vai, vem. E aí, meu bando. 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 Agora até a sua já tá em guerra também. Ah, vamos lá. Vamos ajudar. Não vou dar prazer em mim. Vamos lá. 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 Ah, esse é meu. Falei que era 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 meu. Administração de inventário, vai ser bom. É, só preciso recuperar, né? Minha honra. Meu Deus. Eu tenho 7 soldados. Faz 18. E eu ainda não estou 100%. Ah, não sei nem porque eu fui atacar esses caras. Ok. Ok. O que é isso? 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 E é claro? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?